Você sabe para que serve a resistência R3 no circuito da figura? Essa resistência parece não fazer nada. Ela não entra na equação do ganho do amplificador, mas ela tem uma função importante. O erro de offset é uma falha do operacional real, que gera uma tensão indesejada entre as entradas do componente. Claro que o valor é muito baixo, da ordem de 10 milivolts, mas nos circuitos com realimentação negativa, o erro de offset pode bagunçar tudo. Uma forma de modelar o erro de offset é colocar uma fonte de tensão em série com uma das entradas, com o valor do erro de offset, que é característica de cada operacional. Agora entra em cima na R3. Veja que ao colocar R3 em série com a entrada não inversora, a tensão gerada sobre a resistência se opõe à tensão da fonte de offset. Se o valor dessa resistência for igual ao valor de R1 em paralelo com R2, o erro de offset fica minimizado. Agora você já sabe para que serve essa resistência. Nunca retire do circuito, mesmo que pareça que não faz nada. Gostou? Compartilhe e se inscreve no canal.